Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multis TV, no programa Falando Francamente, e o meu entrevistado de hoje é o Betinho da Uai. Betinho, eu queria falar, como eu prometi, com relação ao Porto do Açú. Inclusive eu fiquei muito assustado, outro dia quando eu vim, deu uma manchete na Folha da Manhã e eu até inclusive tive uma pessoa de São José da Baca que eu entrevistei aqui, que também falou isso, que iam ser construídos ali, oscilava. Folha da Manhã botou 4.500 e outra pessoa me deu a informação de 3.500 apartamentos entre a entrada do Sesc e o cemitério, a entrada ali de São João da Barra. Eu fiquei assustadíssimo porque 3.500 apartamentos é uma loucura. Eu depois tive a informação, vou até dar nome aqui, da fonte que foi, que é assessora de imprensa de lá, da LLX, que é a Simone Fraga, de que isso não havia fundamento. Na verdade, não tinha consistência isso, porque o braço da LLX, que cuida disso, não estava nem especulando esse assunto. O que você sabe disso? O que você tem para me dizer a respeito desse boom que vai ser o município de São João da Barra? Bem, só voltando ao bloco anterior um pouquinho. A vontade, fiz a vontade. Dizendo que a questão do programa na Rádio Diário foi uma oportunidade concedida pela direção da Rádio, no momento em que eu tinha perdido um programa de rádio, por causa, às vezes, da minha postura muito de independência, e eu não quis me... Enfim, não quis me sujeitar a algumas situações, e acabei deixando uma emissora de rádio. Aí a direção da Diária FM me convidou. Hoje fazemos um programa de resultado, um programa que obtém uma audiência boa no município de São João da Barra, então eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer, se você me perguntou. Não, fica à vontade. Não há questão do complexo, ou não? Só, desculpe, mas aí só fazer uma colocação. Eu acho que a pesquisa que a sua maior cabra eleitoral colocou a público te deu uma independência que qualquer sucesso seu lá adiante vai deixar clara a sua independência política. Você não estará refém de quem quer seja, porque essa pesquisa que a Carla, que a prefeita atual colocou, que fez por interesse dela e que ela fez, só te credenciou a isso. É só para poder a gente confirmar. Não, eu acredito nisso, mas a gente também tem que ter a humildade de entender o seguinte, né? Existe uma sequência de fatos que levam a esse resultado positivo. A sequência é a memória do trabalho da gente, a sequência é essa questão do próprio rádio, né? Pode fazer lembrar o nome da gente. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra, onde a liderança do governador Garotinho também tem sido fundamental. Vamos lá. Eu quero agora voltar, se você me permite, a essa questão do Porto do Açú, do complexo portuário. Eu acho que é a redenção da região. Na minha ótica, é a redenção da região. Não é a redenção de São João da Barra, é a redenção da região. O Campos, eu acho que é o maior beneficiário. Primeiro, é o maior empreendimento visto em nossa região. É o terceiro maior porto do mundo, tá? É para você ter uma ideia, é um porto indústria, que chega em São João da Barra da seguinte forma, com uma expectativa de ter a capacidade de movimentar 350 milhões de toneladas de exportação e importação. Para você ter uma ideia, é um dos maiores portos do mundo, o porto de Rotterdam, na Holanda. É uma faixa de 300 milhões de movimentação. É um porto que abre um mercado para 450 milhões de consumidores, né? E hoje nós temos esse porto indústria que junto dessa retroárea vai instalar as cimenteiras, indústrias ligadas à questão do petróleo, a montadoras, enfim. Para você ter uma ideia, essa extensão, tá? Essa extensão industrial, ela pode chegar a 130 quilômetros do município. Esse porto do Açú, ele vem com uma capacidade para poder escoar toda a sua movimentação com um corredor logístico que tem 400 metros de largura. Um corredor logístico de uma faixa de 43 quilômetros que vai ligar a BR-101. Esse corredor logístico de 400 metros, você tem uma ideia, vai ter ferrovia, rodovia, linhas de transmissão. E isso tudo, né, com uma expectativa de 50 mil empregos, cai dentro de São João da Barra. E isso, como você falou muito bem, pela sua sensibilidade, eu sei que você conhece São João da Barra, conhece o município, vive ali também, né. Isso cai de uma forma muito séria, né. É positivo? Super positivo. Mas o que está acontecendo, vamos falar assim, de desconforto nessa situação do complexo portuário. Primeiro, comemorar o empreendimento. Temos que comemorar o empreendimento. Segundo, a maneira como foi iniciada foi errada, equivocada, né. Não houve uma interação com a comunidade, com os agentes atingidos. Para você ter uma ideia, a lei aprovada para transformar o quinto distrito de área industrial, de área rural para industrial, foi votada no dia 31 de dezembro, na noite de Réveillon. Uma lei de uma importância dessa foi votada praticamente numa data muito estranha. Porque dia 31 você está com a sua família confraternizando, os focos estão completamente para outro lado, e votaram essa lei fazendo com que toda essa área fosse transformada em área industrial. E de lá para cá, os agentes envolvidos passaram a reclamar da falta de diálogo. A prefeitura, por sua vez, e aqui eu queria mostrar a você o estudo do 31º estudo de um encontro que houve da Universidade Norte Fluminense, aglomeração produtiva voltada a toda essa questão do Complexo Portuário do Açú, ela identifica muito bem esse estudo, tá. Ele mostra o seguinte, a prefeitura de São João da Barra, ela podia ter tido o papel, de integrar o empreendedor com os agentes envolvidos, tá. Não, ao invés disso, quis apenas comemorar o empreendimento, né. Pegou a bandeira política do empreendimento como se fosse uma obra pública, o que não era. E isso trouxe muito transtorno, trouxe muito conflito, houve enfrentamento dos produtores com a força, com o poder, enfim, muitos traumas, né. Eu estive agora recentemente acompanhando a comissão de deputados que fiscalizam a obra do Porto. Fui muito bem recebido pelo empreendedor, fui muito bem recebido lá na LLX, fizemos uma visita de campo, vimos vários programas e projetos sendo desenvolvidos, né. Inclusive, foi nos apresentado um plano diretor que está sendo feito até por um escritório que tem uma respeitabilidade, que é o de Jaime Lerner, né. E esse plano diretor é o que eu digo. a necessidade, né, a necessidade desse plano diretor abraçar a questão da economia local. Pois é, Betinho, se eu pedir licença a você para me fazer uma pergunta aqui. Eu vi, inclusive, fotografias, me parece que a comitiva era uma só, a prefeitamente estava junto, não é isso? A prefeita foi dar boas-vindas. Pois é, mas eu vi fotografias em alguns blogs de lá de São Gilabar nesse sentido. Mas o que me preocupa é que em 2012, no segundo semestre, o porto já começa a funcionar e ali começam a se instalar aquelas grandes empresas ali. E eu não vejo estrutura para absorver as pessoas ali. Por exemplo, porque eu não vejo estrutura, vem pessoas para dirigir uma siderúrgica que vai ser instalada lá. Ali não tem casas o suficiente, porque as casas que todos nós temos lá são casas de veraneio, que são casas que nós passamos lá dois, três meses, não casas de moradia definitiva. Então não tem casas boas para pessoas se instalarem ali. Não tem infraestrutura para essas pessoas que vêm de fora, com seus filhos, com as suas famílias, se estabelecerem ali. E além disso, a sede, a sede do município, no meu entender, não está estruturada para receber um volume de pessoas para ir aos bancos, para poder pagar IPTU, para procurar aluguel. Enfim, você leu esse trabalho? Não, não, eu nem conheço. Mas parece que leu. Pelas suas colocações, parece que... Eu juro, eu sou muito prático, muito objetivo. Eu não posso dizer a você que eu conheço uma coisa que eu não conheço. Eu não sei nem do que você falou aí. Eu vi que é o 31º, mas eu não sei. O professor Alcimar, doutor em economia, junto com outros PHDs no assunto, eles mostram isso. Qual é o problema hoje? Hoje, apenas um terço dos trabalhadores de São João da Barra estão dentro do trabalho do Porto do Açú. só um terço, dois terços não são de São João da Barra. Quando chega a região, chega-se a 51%, 52%. Então, a prefeitura de São João da Barra, ela pecou em quê? Ela pecou nessa questão da falta de diálogo com os produtores, numa lei aprovada no dia 31 de dezembro, na época em que o presidente era o senhor Neco. Ela pecou por não se preparar de uma forma com... Não é criar políticas públicas, não. Políticas públicas têm muito, mas fazer com que elas sejam eficientes, reforçar a estrutura, fazer com que as coisas acontecessem para receber isso. A prefeitura, na verdade, só ficou comemorando que o Porto chegou e usou isso como bandeira política eleitoral e perdeu um tempo muito precioso. Então, falta qualificação. Isso é identificado aqui nesse trabalho. faltam estruturas como você mesmo citou na área de saúde, na área de educação, como você mesmo citou. Também esses estudos mostram isso. E pior, e pior, se você for olhar o local, a área industrial, você já pega os agricultores com uma agricultura já fragilizada, em declínio, e que não foram incorporados de forma correta, no time correto, nisso tudo, só para completar. Por exemplo, não adianta você, quando você tem um complexo portuário, um empreendimento dessa importância, dessa magnitude, você chegar e dar um trator para o produtor Ará Terra. Não é isso, nós estamos falando disso não. Nós estamos falando de um mega empreendimento que vai mudar a característica da cidade completamente, que vai mudar a economia da cidade e que vai refletir na vida do produtor rural. Então, só para fechar, era importante o que também? Uma modificação sistêmica na questão do produtor, dos agentes que moram e são atingidos diretamente, fora os indiretamente, que é a questão da população, que vai crescer, precisa mais de estrutura. Hoje tem um apagão de mão de obra lá, é terrível, você não encontra uma pessoa para limpar uma fossa, para poder fazer uma capina, porque o próprio porto absorve e qualifica até os desqualificados. É uma situação muito preocupante. Olha, e não são todos, apenas um terço, existem várias denúncias, é o que eu digo onde o programa do Cartão Cidadão seria importante. Quando nós criamos esse programa, nós acoplamos uma capacitação. só para dizer a você, nós já estouramos o nosso bloco, nós já estamos nas despedidas, você se empolgou e nós estamos nas despedidas finais. Eu fiquei muito à vontade. Só para fechar o cartão, Cidadão, capacitação, porque você consegue capacitar a pessoa para ser um bombeiro, para poder fazer pequenos serviços que têm um aumento de renda, então a gente fica também nessa esperança das capacitações aumentarem em São João Nabar, está certo? A situação é grave, eu acho que é, apesar da felicidade que eu tenho de ver que o município cresceu e hoje é o boom e bom para todo o Norte e o Novo Oeste, mas a situação é preocupante, no mínimo preocupante. Eu diria que a situação é um sinal amarelo, que tem solução, basta ter vontade política, aconselhar a prefeita que está acabando o governo, que segure firme nesse momento em que o governo está acabando, ela não vai ser mais prefeita, não vai poder estar à frente da administração, procure fazer o máximo nesse momento, porque é importante para que os próximos prefeitos possam realmente realizar trabalhos de forma competente, preparados, porque São João Nabarra hoje é vitrine para o mundo diante do Complexo Portuário do Assis. Betinho, nós chegamos ao final desse programa e agora tem um minuto para se dirigir ao telespectador e isso às despedidas finais, porque a minha vai vir em seguida. fica à vontade. Olha, eu queria agradecer a oportunidade ao Erval, a toda a sua equipe que está aqui, olha, eu digo até que eu poderia ter vindo antes, de tão prazeroso que foi, a vocês que me acompanharam, dizer que nós continuamos nessa militância de políticas públicas importantes para melhorar a vida do São Joanense, a vida do povo de São João Nabar de uma forma muito tranquila e objetiva e agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Betinho, eu quero que você leve meu abraço para o Alberto e para você eu quero desejar muitos votos, porque político em pré-campanha e em campanha não precisa de sorte, precisa de votos. Então, muitos votos para você acompanhado de sorte. também. É bom, obrigado pela oportunidade. Chegamos ao final de mais um programa Falando Francamente. Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Mundo de TV e eu entrevistei hoje o ex-prefeito de São João da Barra, Betinho Gauari. Voltamos na próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho